Salve, salve, galerinha! Começando mais um vídeo aqui pra house, né amor? Sim, amor. E o que vai acontecer hoje? Hoje eu pedi pro Gabriel me trazer aqui, né, pra mim ver a minha amiga Lari Andrade, porque pra quem não sabe, ela colocou silicone. E eu vim aqui pra ver como ela está, né, ver os peitos dela e a fim. Esse cachorro não para de latir. A gente já chegou aqui, né, na casa dela. E eu e o Gabriel, a gente teve a brilhante ideia de fazer o que, amor? Conta aí. Falar que o silicone dela tá feio, que nós não gostamos. Troar ela, falando que o silicone dela tá feio, que a gente não gostou. Que é pra ela tirar. Falar pra ela tirar. Vamos mandar ela tirar. Que ficou desproporcional pro corpo dela. Mano, a gente vai humilhar ela, gente. Mas o peito dela tá maravilhoso, gente. Tá perfeito, porque eu já vi foto, gente. Ai, tá muito lindo. Mas eu vou troar ela, né, que eu quero ver a reação dela. Eu vou falar que tá pôde o silicone dela, que tá feio. Que só por ver, assim, de foto... Porque eu não sei se ela pode tirar o sutiã dela, Mas, tipo, vá aqui só por ver de fora, assim. E já tá horrível. Será que é aqui o da casa dela? É, né? Alguém falou alguma coisa. Deve ser o menino lá. Então, ó. A gente tá aqui na casa dela. E agora a gente vai apertar o interfone pra ela abrir. E, gente, se você não viu o canal, já vai se inscrevendo, compartilhando com seus amigos. E tem vídeo todo dia, às meia-noite, às meia-dia e às seis horas. E eu vou... Atecar o telefone aqui. E aí, Lari? E aí? Chegamos. Fechou. Abriu? Abriu. Abriu não? Abriu não. Abriu? Ainda não. Agora abriu. Gente, bora ver. Ó, o Junior tá aqui, o carro dele tá aqui. O carro dele tá aqui. Eita. Vamos fazer isso aqui. Olha ela. E aí? A gente tá gravando, né? Ah, lógico, mas já chega como. Já é daquele jeitão, filho. Só o rapinho. E aí, gato. Tá bem? Pegamos dela. Bom, cadê a Jessie? Tá aqui dentro, vamos ir. Tá conseguindo andar? Tá conseguindo andar. Vamos lá. Tá de boa. Tá morto, hein? E aí, parceiro? Suaveira? Cadê a Jessie? A Jessie aqui. E aí, Jessie? Oxi, e vocês aqui? Lógico, filho. Vapinho. Do nada. Suaveira? Vapo, 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 vapo. Do nada esse pessoal me aparece. Ah, não é ver. Milagre, né? Depois, gente, de quatro dias. Ah, a Giovanna ficou enchendo a minha paciência pra mim trazer. Ah, ainda foi a Giovanna que se fosse pra você, né? Se fosse pra ele, gente. Porque a gente tem que pegar o jeito que ele é desumido. Não quero. Ele estaria até agora lá, vivendo o jogo. Vocês querem? Não. Obrigada. Gabriel. Quero não. Quero não. Quero nada. Quero não, amiga. Aí a Giovanna veio trazer aqui. Como que tá as coisas, Alisson? Quando queima o silicone. Olha os peitões dela. Nossa, mãe. Como é que ficou, Xixi? Ah, mas... O que foi? Ah, mas o que ele quer que eu... Você viu o que ele falou? Ele me ativou aqui, mano. Não, eu tô falando tops. Tops. Tá bom? Não sei. Na verdade, assim, eu achei que ficou bem grande. Mas... Se é silicone, tem que ser grande, né, galera? Ah... E vocês, galera? O que vocês acharam? Na verdade, eu não mostrei direito, né? É, gente. O que o pessoal achou? Por que você fica com esse pano, assim? É porque tem que ficar pra não poder amassar o peito, né? Você gostou? Você gostou dessa? Você gostou do peito dela? Ficou top? Mas... Tipo, sem? Sem? Fica melhor? Ah, não. Você me mostrou a foto dela. Mas, mas... Nada, deixa quieto. Nossa, esse pessoal é louco. Nossa, ele tá já pano, mano. E vocês estavam aqui fazendo... Como que tá as coisas aqui? Eu tô bem suave em mim. Cuidando da sua irmã? Lavando a bandinha dela. Ela secou meu cabelo, gente. Lavou meu cabelo inteiro ontem. Hoje ela... Secou não, ela só pranchou hoje. Ó, Fih. Tá cuidando bem direitinho. A gente vai morar no apartamento juntas. Vão? Não, Tess e Jesse. Vocês vão morar juntas? Sério? Vocês vão se mudar? O que vocês acham, galera? Deve ter esse Jesse e o Jesse morar juntas. Ai, já tem uma coisa juntar ontem, né? A gente tem uma filha. E piscininha? Vai ter piscininha? Querido ou não, se você ficar assim, pá, a gente leva a Giovanna, sabe? Ah, você é louca? Sim, porque eu sou top meu. Ah, mas pelo jeito que ela tá. Pelo jeito que é? Pelo jeito que é. Nada. Fala que você vai lá agora, filho. Não, a Giovanna é nossa irmã, né? A gente tem que levar a Giovanna. Nossa, que irmã top você tem, viu? Nossa, filho, o que? Por quê? Ixi, o que que tu tá fazendo? Eu já tô entendendo. Por que que você tá aí? Que irmã top? Porque eu sou top. Ah, tá lá. Você gostou, amor, do efeito dela? Ah, vou ser sincera, mãe. A amiga, eu esperava mais, assim, sabe? Uma coisa mais... Eu achei que ficou muito desproporcional a seu corpo. Sei lá. Não, ela mostrou... É too lucky. Tipo, por foto, parece ser uma coisa. A gente chega pessoalmente. Tá torto, parece que sei lá. Mas o que que você tá falando? Você nem sabe de nada, não. Não, é porque, tipo... Não, eu vi a foto. Eu vi a foto que a Giovanna me mostrou. Aí chega... Tipo, não é... Sabe aquelas coisas que pelo menos tem uma coisa, pessoalmente é outra? Vixe, Larissa. Ah, Beto, louco, mano. Ele veio pra minha casa. Ele veio pra mim ver a primeira vez. Se você já mandava logo pra... Não, mano, eu quero ver. É, não, mas é lógico que ele vai postar, né? Porque ele vai ter que cortar o que ele tá falando. Não, é. A gente vai ser realista com o povo. Eu vou até virar aqui. Oxe, a opinião é minha. Eu também, tipo assim, eu achei um pouco... Mas eu não te pedi opinião. Não, mas... Eu achei um pouco desproporcional ao seu corpo, mas se você tá feliz, é isso, velho. Eu achei muito paia da parte de você. Eu também achei muito paia, porém, galera, eu gostei, né? Se eu gostei, é o que importa. Eu quero que vocês peguem a opinião de vocês e enfiem dentro do cu de vocês. Oxe! Quem tá com o peito torto é você mesmo, não sou eu quem tá com o peito torto. Pois é, então eu preciso de opinião de vocês. Oxe! Eu tô te dando opinião porque, como você disse, a gente somos irmãs e eu sou sincera. Eu achei um pouco desproporcional ao seu corpo. Nossa, mano. Ô, tropa. Eu vou nem... Querendo ou não... Vai cortar isso aqui? Não, isso que você vai ser... Para de filmar pro Miffi. Tipo, Miffi, você não tava nem gravando. Você não vê por que você tá gravando isso. É porque, tipo assim, tem pessoas que não aceitam opinião dos outros. Pera aí, gente. Arrumar aqui. Ai, meu querido ou não, tem pessoas que não aguentam a opinião dos outros, né? Mas como... Nossa, mano. Você fez a pra vó, querendo ou não. Eu fiz não, Fih. Você que tava fazendo papel feio. Você queria que você tá gravando isso. Olha o papel feio. Tá gravando. Não, mas eu sei que você deixou o crimeão no bagulho. É verdade, porque a gente só deu uma opinião. Tipo, assim, querendo ou não. Vai ver que eu tive e tal nessa hora. Nossa, você tá chapando, hein, mano. Querendo ou não. Não, você não gostou. Desculpa. Se você já pegava e ia embora, porque depois disso que eu vou ficar. Ah, Jessy, parece graça. Eu vou até desculpa. Ela também deu zero mais, mano. Eu vou dormir, eu vou dormir agora. Achei que vocês eram meu irmão, passa mais desse jeito. Oxi, mãe. É uma opinião. Se a criança sai fora. Oxi, já dá. Eu não vou embora, ué. Você me chamou pra vir aqui. Deixa eu vir aqui agora. Eu não vou embora. Fecha a porta, amor. Fecha a porta aí. Não, ó. Já pode ir. Júlia nem precisa ver vocês também. Não, oxi. Oxi, mas nem vir ainda. Como é que é dia se a porta da... A servetinha da casa é a porta da rua? É... A porta da casa é a servetinha da rua. Ela quer falar, não sabe nem falar. Desse jeito mesmo. Ainda bem que vocês já até sabem como é que é. Cada junho. Camil, do jeito que você entrou, você esvaza. Oxi, mas você fica brava com nós só porque... Ela quer falar um negócio. Eu fiquei certeza que ela não gostou porque... Ela sabe que é real. Porque ela tá feio. Aí ela tá nessa. É? Por isso que ela tá assim. Porque ela sabe que tá feio. Jesse. Jesse. Hum? Leva o seu irmão lá pra fora e ir embora. Eu vou levar ninguém não, pô. Pois é, eu também não vou embora. Se ele troca ele, você leva eles. Vai, Júlia. Por mim, por mim, eles vão dar uma bicuda e ficar lá fora. Porque eu nem digo mais, filho. Ué, só afina que você falou que seu peito tá feio. Oxi. Você não sabia aceitar opiniões? Não quero opiniões de ninguém. Tá bom, mas... Gabriel, vai embora, por favor. Você pode pegar seu namorado e ir embora. Hum? Mas fala pra ela. Sua namoradinha. Mas eu tenho que falar com o Júnior, filha. É, né? Falar com o Júnior que ele tá feio. Vai ver o Júnior. Pelo menos o Júnior tem muito torto. Fala com ele. Gabriel. O quê? Não, eu tô indo não. Não, ó, ó. Eu vou te bater tanto. É bem que você vai ver, Gabriel. Você não pode ficar batendo não, filha. Eu sei de uma coisa, você não pode ficar estressado, então sente isso e acalma. E começa com as suas falhaçadas. A Giovana que tá falando, fica batendo em mim. Fala de graça, eu vou ter também. Você que tava falando primeiro que o peito dela ficou feio e que você preferiu antigamente. Mas eu sou falso. Você falou assim, nossa, meu irmão vai se estragar fazendo essas coisas. Você falou, então você para de ser falso. Cadê o Júnior, meu irmão? Vai procurar ele, burro. Oxi. Eu não sei, eu não sei nem. Eu não sei, se você não sabe, também não sei não. Toma aqui, meu irmão. Fico sozinho aí, não para. Mano, Jessy, a gente tá truando, né? A gente tá truando. A truando, eu acho. Oh, eu falei, ó. Era da minha câmera. Ah, vocês não pararam de gravar, não? Ela foi embora. Nossa, eu pensei que era verdade, foi uma mancada. Agora vai lá, deixa ela ver a câmera. Eu vou passar por aqui, mas... Nossa, eu não sei. Larissa, tem que ser que tu tá triste. Não, não tem problema, irmão. Eu tô deixando, tá? Manda eles embora agora. Eu vou mandar ninguém embora, não, não é você? Oxi, ou você que convidou eles, sim? Não convidei ninguém. Ah, agora você manda eles embora, oxi. Manda Júnior. Cadê Júnior? A gente tá lá no quarto, lá no quarto. Oxi, vai lá falar, filha. Se ele conheceu. Deixa ele lá só ali, vai sentir com vontade e vai embora. Oxi. Você tá chamando, mano. Não, rapaz. Oxi. Você convida o pessoal agora a ser que não salvam? Já cheguei lá. Mas você ficou triste? Não, eu não. Querendo a nova mancada, quer dizer isso aí. A gente tá precisando preencher a barra do rancho. Tá fascinando. Pô, vai lá, dá um pouquinho de coca aí. Coca. Vai embora, vai comprar coca, meu filho. Oxi. Oxi, tem mais coisa que comer aqui não? Comer, tá achando que aqui é restaurante? Oxi. Ela tá treinada. Vai embora, mãe. Penei uma janta, não? Penei uma janta? Eu te convidei aqui pra jantar aqui. Oxi, você chamou lá pra ver você. Ah, pra ver, você vai comer. Não, não come nada. O problema é você vai comer, mãe. Vai embora e come. Nossa, o barulho, você tá chapando também, hein? Oxi, eu matei o louco. Agora eu venho querendo comer. Sabe comer, cara? Não, foi assim. É... O meu roxinho, né? Eu já lembro, né? Eu já lembro, né? Vai. Eu já lembro, cara. Eu já lembro, cara. Nossa, amor. Esse pessoal tá achando que ele é o quê? Ele vai embora, não? Ele vai embora, não? Ele vai embora. Ele vai embora de vocês, não, filho. Eu tô na minha casa. Eu já nem falei com o Junior ainda. Ele já correu de vocês. Pelo canhão, ele vai para trás de vocês. Vamos, mãe. Nossa, que top, amiga. O que é isso? Você lave a louça? Nossa, que legal. Nossa, que legal, cara. Papai, você vai fazer algo pra comer? O quê? Você vai botar a louça pra lá pra gente? Pra testar? Faz alguma coisa pra eu comer? O quê? Desce, manda esses povos embora, mano. Desce, vai aí. Desce, vai aí. Vamos lá. Viu que ele tá aqui na cozinha como se eu cortei as coisas. Não. Aguarda já pra tu comer, pai. Porque eu tava com medo da casa deles. Tu, velho. Tchau. Conta mais lá pra mim. Sabe esse nome? Esse centro aqui, ó. Varda. Meu, tu, tu acha que eu cortei o seu cone? Não. Não. Fica. Já vamos comer, né? E botaram que tem uma outra? Você já lavou, hein? Não. Não. Não, também tem uma outra. Olá. É. Vamos lá ver pra você, né? Vai sair fora, né? Não, tipo assim, a gente vai sair fora, mas antes, mas não é o menos importante que seu peito tá de rico, meu. O problema é meu. O problema é seu eu, deve ter a peito torto aí. E é isso. Falou. Falou. Tchau. É trolagem, Lara. Trolagem. 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 A câmera. Nossa, Larissa. Amiga, você não pode se estressar, não pode levantar os braços. Ela ficou pra lá, não vem. Olha eu aqui. Eu ia gastar a sua cara, seu ordinário. Amiga, trolagem. Você não vê a câmera na minha mão, não? Você também, viu? Você também. Eu já botei em noite. Eu pego meu negócio agora no chão, filho. Eu já falei pra você que seu peito tá perfeito, maravilhoso. Tem que ajudar a irmã, né? A irmãzinha, esquece. Ó, véi, mesmo se o peito de alguém, assim, um dia ficar horrível, eu não tenho coragem de falar uma pessoa tão horrível. Nunca, na minha vida. Mentira que você tem. Você tá linda, amiga. Você teve a coragem de falar na minha cara, gente. Porque é que vocês acharam que era tão horrível. Nossa, mano. A Lari perdeu e ainda não. E foi mal folgado. Então eu queria comer alguma coisa. Nossa, né? Do lado do Gabriel que ele ficou linda. No começo também tava achando que era verdade. Eu queria que ela ia comer. Vai comer mais de vocês. Mano, o Gabriel é muito folgado. Parece, né? E aí? Você não fez uma jantinha, não? Não. Gostou da trollagem? Você pensava? Tudo que vai, volta, Gabriel. Tranquilo. Gente, o peito dela tá lindo. Sério. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. É isso, galerinha. Se você gostou do vídeo. Compartilha com seus amigos. Deixa bastante... É pra rosta. Compartilha com seus amigos. Deixa bastante like. Até o próximo vídeo. Dá um tchau aqui, Jess. Beijo, amores. Dá tchau. Dá tchau, Larição. Ficou brava, mano. Então é isso, galera. Quem não ficaria também, né? Até o próximo vídeo. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí o quê? Deixa nada. Sugestão de trollagem aí pra gente fazer. Nos comentários que a gente sempre tá de olho. E é nóis. Até o próximo vídeo. Beijo. Meu Deus. Tá quebrando. Tchau, gente. Beijo.